A dor ainda é latente na cabeça e principalmente no emocional. Nossa, foi uma coisa muito... sei lá, gente, não sei dizer, que coisa mais horrível. O crime aconteceu na segunda-feira, dia 16 de janeiro, em uma lanchonete na área central da cidade. Fernanda estava com o atual namorado quando foi atingida por dois golpes de faca na cabeça. A agressão partiu do ex-namorado, Guilherme Sebastião de Oliveira, de 28 anos. Fernanda conheceu Guilherme pela internet. No início da amizade, tudo parecia um mar de rosas. Ele se apresentava amigo, parceiro, carinhoso, mas depois que eles começaram a namorar, tudo mudou. Ele passou a ter um ciúmes doentio e, por diversas vezes, dizia que ela estava traindo ele. A relação ficou insustentável. A jovem, então, criou coragem e terminou tudo. E foi então que as ameaças de morte começaram. A morte falava que ia pegar, matar, queimar e ele ficou louco, transtornado demais. Fernanda começou um novo relacionamento amoroso com Anderson Ricardo Veiga. Alimentando ainda mais a revolta em Guilherme. Agora, a ameaça de morte era para o casal. A gente sai na rua, a gente não sabe a hora que ele pode aparecer ali, que a gente está distraído. Ele pode fazer comigo o que ele fez com ela. Ele podia ter feito antes. Sempre, sempre, ele já foi agressivo mandar mensagem para mim lá, que eu nem conheço esse rapaz, nem sei de onde isso aí saiu. Ele vem fazendo essas graças aí. Foi necessário, então, fazer um boletim de ocorrência. E ela conseguiu uma medida preventiva, em que Guilherme deveria manter a distância de 200 metros dela. Guilherme permanece detido no presídio de Poços de Caldas. E o casal do lado de fora, cada vez mais inseguro. Agora, a hora que ele sair de lá, porque por ele ser réu primário, fica pouco tempo na cadeia, né? Aí ela vai perder o sossego dela. Ele que fez essa coisa com ela aí, vai ficar tranquilo e ela vai ter que ficar fechada praticamente. Aí vai inverter os papéis. Ele sai na rua e ela fica presa, por não ter segurança e nada. Eu tô com aquele medo em mim ainda, né? Aquele negócio, aquela, não sei, com medo dele vir de novo e tentar fazer. Não sei, eu tô com trauma, não sei.